Hoje temos o prazer de receber aqui no estúdio do Balanço Geral a deputada federal Júlia Zanatta que nos dá o privilégio da sua presença aqui conosco. Boa tarde, deputada. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os espectadores aí do teu programa. A deputada Júlia Zanatta, a gente está falando, está trazendo muitas informações aí da movimentação, articulação política e eu vou logo de cara, deputada, e o primeiro mandato, a primeira experiência no Congresso Nacional e se sabe que o Congresso Nacional, às vezes, alguns têm uma certa dificuldade para chegar lá, levam um mandato, dois mandatos para conhecer e a senhora tem protagonizado já nesse primeiro momento. Como tem sido essa experiência, deputada? Olha, João, a gente sabe que hoje a gente está numa condição de defesa. A minha frase de campanha era pronta para o combate, eu estou lá todos os dias pronta para combater todos os retrocessos que esse desgoverno desse Lula que está aí quer promover, certo? Então, nós estamos todo dia lá lutando para que esses retrocessos não passem, tentando convencer outros deputados, trazer mais gente para o nosso lado e esclarecendo a população das coisas que acontecem, porque muitas pessoas caíram em falácias. Por exemplo, durante a campanha, nós não podíamos postar coisas que vinculassem Lula aos ditadores Nicolás Maduro e Daniel Ortega. E o que o Lula faz? Traz o Nicolás Maduro para o Brasil e defende o Ortega, que tem matado, inclusive, freiras lá na Nicarágua. Então, isso nós estamos fazendo um trabalho de todo dia usar o plenário, usar os espaços das comissões. Eu faço parte da comissão mais importante da Câmara dos Deputados, que é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Então, além disso, também aprovamos projetos de lei em pouco tempo. Aí já aprovamos dois projetos de lei. Um para que permita que as mulheres levem acompanhantes nas consultas. O outro, que é aquele que retém quando a pessoa faz um empréstimo consignado, na verdade, um empréstimo fake, um golpe, leva um golpe do empréstimo consignado para que ela possa reter 10% desse valor, independente dos danos morais. Então, isso tudo é fruto de muita articulação nossa lá na Câmara dos Deputados e de muito trabalho, muito trabalho, tanto lá na Câmara dos Deputados, como aqui na base, presente, ouvindo os catarinenses, ouvindo o que o catarinense, o que o povo brasileiro espera do nosso país. Tem muitas pessoas falando que estão sem esperança, mas eu nunca abandonei a minha luta. E a única luta que se perde é a luta que a gente abandona. E a luta pelos nossos valores, pelas nossas famílias, pela vida, pela legítima defesa do cidadão, a gente nunca vai abandonar. Santa Catarina tem um cenário diferente nesse contexto, até pelos números mostrados na eleição, né? Dá para se perceber que... Como é que está o respeito de Santa Catarina, vamos dizer assim, nesse debate político mais amplo? Olha, eu sempre falo lá em Brasília que a gente deveria Santa Catarinizar o Brasil. Santa Catarina é exemplo para todo o Brasil, pode ver. Nós temos índices, o melhor índice de segurança pública, em que pese o mentiroso do Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, fale que a culpa da violência, dessa crise de violência que a Bahia está sofrendo, é da liberação das armas, né? O que é uma falácia e a gente prova com fato. Santa Catarina, um dos estados com civis mais armados do Brasil, com mais clubes de tiro, tem a melhor segurança pública do Brasil. Então, isso tudo é culpa de gestão ruim, de gestão esquerdista, de gestão petista, de gestão que não tem compromisso com o cidadão brasileiro. E isso acaba fazendo pessoas acordarem, João. A gente viu recentemente prefeitos do Nordeste que fizeram campanha para o Lula chorando as pitangas, dizendo que não está indo dinheiro. Então, a gente, com mentiras, a gente fala fatos. A gente combate as mentiras com fatos e com verdades. E eu tenho certeza que cada dia mais tem gente acordando sobre isso. Esse cenário meio que judicializado no país, agora, o 8 de janeiro, foi inclusive uma luta sua. Como é que está o desdobramento disso? Como é que está esse clima? Porque há muita discussão sobre a ingerência em poderes. Semana passada, nós da oposição, ficamos em obstrução. E tivemos obstrução como forma de resposta à usurpação de poderes do Congresso Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, que vem acontecendo já há algum tempo. Não é de hoje, também não é dos últimos quatro anos. Já antes, esse ativismo judicial tem avançado muito. Então, nós conversamos com diversos partidos, lideranças da oposição, lideranças de frentes parlamentares importantes, como a Frente Parlamentar do Agronegócio. E obtivemos êxito nessa obstrução, porque a gente precisa se levantar. O povo brasileiro tem andado na rua e tem pedido para o Congresso Nacional se levantar, porque quem que tem voto, João? Os 11 ministros da STF ou os representantes eleitos pelo povo que vão para a urna votar na gente? Então, quando o Supremo anula o Congresso Nacional, ele está anulando a própria democracia. Então, essa questão do 8 de janeiro, por exemplo, eu estive, sim, visitando, acho que fui a única parlamentar catarinense que visitou, a única deputada catarinense que visitou os presos do dia 8 de janeiro, porque eu queria ouvir da boca deles, porque essas pessoas foram desumanizadas pelos nossos adversários que usaram do dia 8 de janeiro para implantar, porque eles queriam implantar o autoritarismo no Brasil, várias coisas autoritárias, dizendo que essas pessoas eram terroristas. Então, eu fui visitar, fui ouvir, muitas verdades vieram à tona, como o G. Dias lá, o general do Lula no meio ali, dando água. A questão do Flávio Dino, não querendo dar as imagens do MJ, a tentativa de, a tentativa não, eles sequestraram o CPM do dia 8 de janeiro para passar somente a versão deles, mas em que pés eles tenham feito isso? Muitas verdades vieram à tona, porque a verdade sempre vai prevalecer. Pode até demorar um pouquinho, mas ela vai prevalecer. Então, as pessoas, os presos do dia 8 de janeiro, e eu nunca defendi aqui quem fez quebra-quebra, quem fez arruaça, e isso sempre foi o outro lado que fez. Só que pessoas inocentes foram presas. Então, dei toda a guarida para essas pessoas e acho que foram presas, tenho certeza que foram presas em prisões políticas, injustas, inconstitucionais, ilegais. E essa história, João, será contada por muitos e muitos anos, essas atrocidades que foram feitas após o dia 8 de janeiro para cancelar um lado da história, que é o lado do conservador de direita, daqueles que defendem os nossos valores. Para finalizar, deputado, eu não quero deixar de perguntar, com relação às pautas de Santa Catarina, nesse meio, esse emaranhado todo que tem aí, tem dado para fazer andar pautas de Santa Catarina? Sim, com certeza. A gente se reúne sempre com o Fórum Parlamentar Catarinense, e aí a gente deixa um pouco as divergências de lado que a gente pode ter para tratar sobre as questões estruturantes de Santa Catarina, as obras de infraestrutura. Santa Catarina, historicamente, sempre foi o estado que todo mundo acha lá em Brasília que a gente não precisa de nada, mas nós temos gargalos de infraestrutura históricos, então estamos conversando, lutando para que várias obras sejam finalizadas, em que pese, por exemplo, a 470, nunca tinha sido feito um quilômetro, foi feito 40 quilômetros no governo Bolsonaro. A 285, aqui no nosso extremo sul, também é algo que eu já visitei a obra, é uma obra muito bem feita, e está para finalizar. Então estamos cobrando isso, porque isso é a partidário. Deputada, muito obrigado, prazer recebê-la aqui no estúdio do Balanço Geral. Obrigado, uma boa tarde, deputada. Obrigada, eu que agradeço e fiquem com Deus.